Oi, gente! O canal oficial JCM fez uma pergunta no YouTube e quer saber como faz pra manter o computador seguro e deixá-lo mais rápido. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube pra não perder nenhum vídeo. Para que o PC fique protegido, a dica é instalar um bom antivírus nele, como esse aqui, que se chama Avast. Esse tipo de programa cuida pra que sua máquina fique longe de ameaças como os malware, que são softwares que tentam infectar o seu computador, deixando o sistema mais lento, por exemplo. Ou seja, ter um antivírus também vai ajudar o seu computador a ficar mais rápido. Só que eu tenho outros truques pra te ensinar, viu? Pra começar, é sempre bom dar aquela limpadinha no disco. Pra isso, clique no menu Iniciar e escreva assim na busca, Limpeza de Disco. Agora clique no ícone que vai aparecer. Depois da análise, marque os itens que deseja limpar e escolha OK. Aí, é só confirmar e esperar um pouquinho. Outra dica é desinstalar programas que você não usa mais. É assim. No menu Iniciar, vá até o painel de controle e então selecione Programas e Recursos. Agora escolha o programa que você quer desinstalar e clique duas vezes no ícone dele. Depois, clique em Seguinte e então Desinstalar. Espere um pouquinho e uma nova tela vai confirmar que o programa foi excluído. E tem mais! É legal também ver sempre como que tá o espaço disponível no PC. E pra saber essa informação, é só ir em Computador. Na próxima tela, você vai ver o ícone que representa o seu HD. Aqui, é só ir com a setinha até ele e clicar com o botão direto do mouse. Depois, escolha Propriedades. Um pequeno gráfico vai ser aberto e você já pode conferir o espaço que usou e o que tá livre. E olha só, o ideal é deixar pelo menos 10 ou 20% livres do total, tá? E pra facilitar, olha essa dica. Que tal transferir alguns arquivos pra nuvem ou até pra um HD externo e assim ficar com um espacinho extra, hein? E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo. Tchau. Tchau.